E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Informação no Ministério Público tem quem quer ir mais fundo e mais além. A partir das delações via empreiteiras, novas investigações seriam abertas e não apenas no setor elétrico. Empreiteiras operam nos estados e grandes municípios, financiam candidaturas em todos os níveis e para todos os grandes partidos. Agora foram 23 os presos na Operação Lava Jato. Entre eles, presidentes ou executivos de 8 das 10 empreiteiras investigadas e outro diretor da Petrobras. É a oportunidade de realmente passar o Brasil a limpo, desde que não se tente proteger aliados e condenar só adversários. O Procurador-Geral da República, Janot, disse à Folha de São Paulo, quiseram interferir no processo eleitoral. O advogado do doleiro Youssef operava para o PSDB do Paraná e vazava seletivamente. No jornal Estadão, Júlia Duailib revelou. Delegados da Polícia Federal e dessa operação torciam pelo PSDB e xingavam Dilma e Lula em páginas fechadas no Facebook. Isso pode confortar quem se alimenta de ódio e ressentimento nas redes sociais e ruas, mas é obstáculo para quem realmente quer investigação e limpeza. A PF não pode voltar no tempo. Que não se esqueça o passado, como tantos desejam. Em 1999, caiu o comando da polícia, já no quinto ano dos governos Fernando Henrique. Caiu depois de revelado que tinham sido apagadas gravações, no caso Sivan, que sustentavam o comando e uma frase símbolo. Tenho o homem na minha mão, não saio daqui. Não há dúvida alguma sobre o esquema de corrupção na Petrobras. Dúvida apenas sobre até onde e em quem vai chegar o resultado das delações e investigações. Enquanto isso, se busca agitar o coquetel que misturou profundo ignorar com ódios e um certo rancor pós-eleitoral. Em São Paulo, uma passeata pelo impeachment da recém-eleita Dilma, pedidos pela intervenção militar, já e, mais hilariante, pelo fim do comunismo no Brasil. Até Lobão, o cantor debandou da passeata e no Twitter desabafou. Cilada infame, invasão de cretinos da extrema-direita. Boa noite.